O Presidente da República, João Lourenço, rendeu hoje, segunda-feira, homenagem a um antigo chefe de Estado maior adjunto das Forças Armadas Angolanas para a área operacional e desenvolvimento Jorge Barros, Guto, falecido quarta-feira em Luanda por doença. No livro de condolências, João Lourenço escreveu que foi com pesar que recebeu a infausta notícia de falecimento do general Guto, que serviu durante 47 anos o braço armado do povo angolano. Sublinhou que, tendo feito o curso de tropas blindadas na Rússia, o enditoso exerceu vários cargos, incluindo o de chefe de Estado maior do Exército. No velório, o Presidente da República inclinou-se ante a urna com os restos mortais do malogrado e transmitiu sentimentos de pesar às famílias. O Vice-Presidente da República, Bornito de Souza, que procedeu a entrega aos familiares de um exemplar da bandeira da República, uma medalha à buena e à almofada personalizada, considerou o general Jorge Barros um dos mais destacados comandantes da companhia militar que culminou com a conquista da paz definitiva em Angola em 2002. Os restos mortais do general Jorge Barros foram enterrar no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda.